Legislação e produção em óleo e gás. Como a legislação e a regulação interferem nos investimentos, na produção, na venda, enfim, na cadeia produtiva de óleo e gás como um todo. Recebemos com prazer aqui Décio Odoni, ex-diretor-geral da ANP, e que teve uma atuação importante na América Latina e em outros lugares do mundo como diretor, como gerente executivo de atividades em petróleo e gás. Muito obrigado pela presença, Décio Odoni. Boa tarde, Cavanha. Boa tarde a todos que nos acompanham no YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já fez várias lives, webinários juntos aí, mas esse, para mim, tem um... Um que de especial, eu faço um real prazer, porque essa história toda de América Latina, discussão sobre monopólio, intervenções, aberturas, elas se confundem com a parte da minha carreira profissional. Eu passei 14 anos da minha vida profissional dedicada à atividade de petróleo ligado na América Latina. Fui pra Bolívia em 96, quando começou a construção do gasol do Bolívia Brasil. O presidente da Petrobras Bolívia, fiquei lá até 2004, depois vim pro Brasil, cuidei dos negócios da Petrobras na América Latina, quando a gente estava expandindo pra América Latina. E depois, em 2008, 2010, fiquei na Argentina. E eu vivi a expansão da Petrobras na América Latina e o refluxo. E esses dois movimentos foram resultado de políticas. Políticas de abertura, depois políticas de isolamento de nacionalistas. Então, essa live tem essa particularidade aí... Sabor especial. É, de conversar com a minha experiência pessoal. Tá bom. Me permita colocar dois tweets aqui que eu capturei. E foi até o motivo que a gente começou a conversar. Falei, poxa, que assunto interessante, né? Um deles, você fala que quando o México produzia 3,5 milhões de barris por dia, o Brasil nem sonhava em chegar a 1,6 milhões. E depois inverteu as coisas todas. E o ground risks aí que você domina, né? E depois também em Venezuela, produzia 3 milhões e hoje 200 mil barris por dia. E também você se refere a essa questão. Então, Décio, vamos começar? Eu queria que você conduzisse pra fazer a lógica que você preferir. E eu vou te interrompendo ao longo do tempo. Fica à vontade. Aí, se tiver pergunta também, pode interromper. Tá ótimo. Petróleo e política, geopolítica, especialmente na América Latina, eles tiveram sempre ligados. Mas eu diria que quase 100 anos de um vínculo assim mais forte. A gente viveu aí intervenções nacionalistas, nacionalizações, exercícios de monopólio estatal. Então, isso é um assunto fascinante. Então, começando com o histórico, depois a gente fala um pouquinho de cada país em particular. As primeiras manifestações mais formais de ideias monopolistas começaram a surgir na Argentina, com o Moscone, que foi o primeiro presidente lá da IPF, e assim menos petróleo e fiscales na Argentina, que foi criado em 1922, quase 100 anos atrás. A produção de petróleo na Argentina tem mais de 100 anos, vai ter cerca de 110 anos já. E, em 1927 e 1928, o Moscone passou a defender explicitamente o monopólio estatal. Mas, mais do que isso, ele criou um movimento, acho que era Aliança Continental, se não me engano, e passa a viajar pela América Latina defendendo essas ideias de monopólio estatal. Ele esteve no México, encontrou o Lázaro Cárdenas, que depois, em 1934, ia nacionalizar no México e fundar a Pemex, o Petróleo Mexicano. Mas, ele teve no Brasil, teve influência no Uruguai, na Bolívia, na Colômbia. Aqui no Brasil, o CNT foi criado em 1939, e o Moscone foi condecorado por uma instituição brasileira aqui de pesquisa. Então, aí surgem, digamos, essas ideias nacionalistas com mais força, a partir do Moscone. Tanto que a ANCAP no Uruguai, a IPFB na Bolívia, o CNP no Brasil, como eu já comentei, se fala que foram resultado dessa pregação do Moscone e do convencimento, especialmente dos militares nacionalistas, naquela década de 30. Logo em seguida, fruto dessas discussões, Lázaro Cárdenas nacionaliza a indústria no México em 1934 e cria a Pemex. No final daquela década, o México era um dos principais países produtores do mundo, porque o Oriente Médio não tinha surgido ainda, as primeiras descobertas na Arábia Saudita foram lá em 1930 e tanto. A Rússia era um país comunista, antes da Segunda Guerra Mundial, fechado ali, sob o mando do Stalin. E os Estados Unidos, aquelas reservas de Baku, não estavam acessíveis para o mercado internacional com clareza. E os Estados Unidos eram o principal exportador. Então, o México tinha uma relevância muito grande quando houve lá a movimentação nacionalista. A Bolívia passou pelaquela Guerra do Chaco com o Paraguai. E aí, em 1936, depois da Guerra do Chaco, o Coronel Toro, que era presidente, apoiado por um sujeito chamado Foyanini, o presidente Coronel Busch, que depois foi presidente da Bolívia também, criaram a IPFD, Iacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, inspirado até no nome na IPF Argentina. E, em seguida, eu morei oito anos na Bolívia, então, acompanhei bem, conheço bem a história por ter lido. E a Bolívia fez três nacionalizações, uma delas eu acompanhei, participei. Logo em seguida, eles expulsaram a Standard Oil de lá, tomaram os ativos. Foi a primeira nacionalização boliviana. Em 1969, de novo, a Bolívia nacionalizou. Dessa vez foi a Gulf Oil nacionalizada. Depois, a Chevron comprou a remanescente da Arago. E, em 2006, Evo Morales, aquele processo de nacionalização, que invadiu as instalações da Petrobras em San Alberto. Na verdade, foi uma renegociação de contrato, não foi uma nacionalização explícita, mas o nome político que foi dado foi de nacionalização. Eu, naquela época, era gerente executivo da Petrobras na América Latina, tinha saído da Bolívia depois de oito anos lá. Em 2004, eu era presidente do conselho da Petrobras na Bolívia. E o José Fernando de Freitas, que você conhece bem também, amigo nosso, era o presidente da Petrobras na Bolívia naquela época. E nós que negociamos a nacionalização lá com Evo Morales. Você teve também a Venezuela, que nacionalização em 1976. Tinha aquelas companhias lá, Maravém, Lago Vem, Corpo Vem. Cada uma delas era controlada por uma empresa estrangeira importante. E, logo em seguida, em 1990, eles abriram, na época do Justi, abriram a PDVs para contratos com companhias estrangeiras, expandiram para os Estados Unidos, a CIT, e foi um momento importante de crescimento, de produção na Venezuela. A PECOM, depois adquirida pela Petrobras, virou Petrobras Energia, a PESA, entrou na Venezuela naquela época, nos anos 90, adquiriu umas áreas lá. O Gerson Fernandes, você deve conhecer também, nosso amigo da Petrobras, foi presidente lá na Venezuela. E a Petrobras passou, a PESA passou a investir no Oritupano Leona, Mata, Concepcion, e levantou a produção de, não me lembro, seis, oito mil barris por dia para mais de 60. Aí, em 2005, veio as empresas mistas defendidas pelo Chaves, em que a PDVs assumiu 60% dessas companhias, sem pagar nenhuma indenização, passou a operar essas companhias. E esse foi o primeiro movimento bolivarianista que houve, em 2005. Logo em seguida, com ramificações na Bolívia, com o Morales, no Equador, com o Correia, e, na Argentina, no Brasil, influência. Tudo isso impactou muito a Petrobras e os planos de internacionalização da Petrobras, que na América Latina estavam sob a minha gestão. E o que a gente viu depois da assunção da PDVs nas empresas, foi um declínio brutal de produção. Alguns anos atrás, o último dado que eu vi faz muitos anos, a produção tinha voltado para 5, 6 mil barris por dia. Hoje deve estar em quase nada, porque esse Twitter aí que originou essa live sobre a Venezuela, um analista tweetou que a Venezuela estava produzindo 400 mil barris por dia. 400 mil barris por dia. Menos que a produção que o Brasil tinha lá em 1984, quando bateu aquela meta de 500 mil, você vai lembrar. seguindo geograficamente as minhas lembranças, vamos agora para a Colômbia. O petróleo na Colômbia começou cedo, em 1920, pouquinhos, criaram uma companhia de estrangeira chamada Tropical Oil. E a Ecopetrol foi criada ali um pouco antes de 1950, quando o contrato dessa empresa estava vencendo. Aí o governo colombiano reverteu a concessão para Ecopetrol. Foi um movimento nacionalizante, não foi uma violência, mas foi um movimento nacionalizante. E nós tivemos na Colômbia, a partir de início da década de 2000, 2002, 2003, uma modernização, tanto da Ecopetrol, que é a empresa estatal lá, que foi modernizada, hoje é uma companhia capital aberta na Bolsa Americana, e a criação, é exemplo do que tinha sido feito no Brasil em 1997, da Agência Nacional de Petróleo. Lá eles criaram a Agência Nacional de Hidrocarburos, a ENIAD, que se inspirou na NPI, a turma da NPI ajudou na formação da ENIAD. E aí, a produção da Colômbia, que estava na faixa de 200 mil barris por dia nos anos 70, como a brasileira, hoje está na casa de milhão de barris. A gente já começa a ver o resultado das medidas se refletindo em produção e atividade. O Equador também é outra história que anda de lado, não é tão radical como a Venezuela ou o México. Os grandes eventos de exploração do Equador vieram a partir do final dos anos 60, quando se descobriu o petróleo na região amazônica, no vale do rio Napo, na região de Coca, onde primeiro a Braspetro, no final dos anos 80, adquiriu o bloco em parceria com outras companhias, eu lembro da Elf francesa, o bloco 14, o bloco 17, aí teve um pico de atividade no Equador. Mas logo em seguida, depois da descoberta do petróleo na região amazônica, veio uma lei nacionalista também. Criaram uma empresa, acho que era a CEP, Companhia Estatal Petroleira do Equador, se não me engano, que depois virou Petro Equador em 1989, quando eles vieram de novo atrair capital. Aí aconteceu esse episódio que eu contei que a Petrobras foi para lá via Braspetro com a Elf e outras companhias, bloco 14, bloco 17, logo em seguida, quando a Petrobras compra a Pérez Companhia em 2002, a Pérez Companhia tinha blocos lá também, o bloco 18, o bloco 31, o bloco 31 era promissor, mas nós acabamos devolvendo para o governo equatoriano lá em 2006, 2007, não me lembro exatamente o ano, e porque a partir de 2005 com o governo Correia, inspirado pelo Chaves, também vieram medidas nacionalistas. E aí temos o nosso glorioso Brasil, para terminar os países importantes de petróleo na América Latina, a gente tem Argentina, Bolívia, relativamente, para nós é importante por causa do gás, você tem Equador, Nemudopepe, chegou a ser, 500 mil barris por dia de produção, Colômbia, e os dois gigantes do passado, Venezuela e México, o Brasil, dormente, praticamente, até ali, os anos 70. primeira descoberta de petróleo no Brasil, contra petróleo não comercial, foi Lobato, lá no ano da criação do CNP, em 1939, primeira produção comercial Candeias, em 1941, Petrobras em 1953, começam, a criação do CNP já foi um movimento nacionalista, fruto lá daquelas influências do Moscone, como eu falei no início, General Horta Barbosa, nacionalista. Durante o processo de criação da Petrobras, os grupos nacionalistas prevaleceram sobre os grupos liberais do Estado, e aí, a Petrobras nasceu como monopolista. Então, esse monopólio durou até 1997, mas tem um, acho que um fato importante na história do petróleo no Brasil, que foi a modernização da Petrobras. Eu, você e tantos outros das nossas gerações ali, a partir dos anos 70, fomos beneficiados profissionalmente por esse processo, porque a partir de 1972, na época do Geisel, ele resolveu internacionalizar a Petrobras. E ele criou a Braspeta, a Braspeta foi inicialmente para a Colômbia, depois teve uma descoberta gigante lá no Iraque, em Majnun, que foi importante para o Brasil, foi nacionalizado pelo Iraque, foi, mas a Petrobras virou operadora como prestadora de serviços para desenvolver o campo, depois a guerra em Irã e Iraque teve que abandonar, mas o Brasil teve condição de fazer acordos comerciais, muito produto brasileiro foi vendido para o Iraque, mas principalmente a Petrobras foi indenizada e teve o direito de comprar petróleo durante a segunda crise do petróleo, quando faltava petróleo no mercado internacional, garantiu o abastecimento do Brasil com desconto de 3 dólares em função da descoberta de Majnun. Mas o fato mais importante da internacionalização da Petrobras, que foi concomitante com a descoberta de petróleo no mar, na bacia de Campos, esses dois fatores foram fundamentais para a modernização da Petrobras. Primeiro, a internacionalização, que fez com que a Petrobras se acostumasse a lidar com outros parceiros, aprendesse a trabalhar em parceria, a dividir risco, a conhecer práticas de gestão mais modernas e tecnologias mais modernas, também porque no exterior e no Brasil estava começando a operar offshore. e a migração da indústria do petróleo nos anos 70 para o offshore, fruto da primeira crise do petróleo lá em 1973, depois da segunda em 1979, foi a criação da moderna indústria do petróleo, porque o petróleo anteriormente era extraído em terra, especialmente no Oriente Médio, na Rússia, no México, mas em lugares em que não se usava tanta tecnologia. A migração da indústria para o offshore e depois para o offshore profundo e ultra-profundo é que foi, digamos, a nossa saída à lua na indústria. E nós precisamos desenvolver tecnologia. E esse desenvolvimento de tecnologia foi modernizando as empresas mais abertas e a Petrobras, por estar no exterior e estar em offshore, se tornou a empresa mais aberta, beneficiou toda essa gama de profissionais como nós que vivemos isso parcialmente e criou essa indústria de petróleo sofisticada na área de serviços para atender essas demandas. Então, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista do Elasco, mas a descoberta das grandes reservas de petróleo na bacia de Campos nos anos 70 e 80, primeiro ali em Água Rasa, depois Água Profunda, Marlinha, Abacora, depois, mais à frente, 20 anos depois do pré-sal, fez com que os recursos da Petrobras tivessem que ser direcionados para o desenvolvimento desses campos. Então, a Petrobras abandonou a expansão internacional, abandonou os investimentos em downstream, parou de construir refinaria e se concentrou no desenvolvimento de Marlinha, Abacora e outros campos depois. Com isso, a produção saiu de 200 mil barris dos anos 70 para 500 mil barris em 84. Você devia estar lá já, eu entrei em 85. E logo em seguida, 10 anos depois, em 1997, ano lá daquela do monopólio, um milhão de barris, que era impensável para nós ali, você vai lembrar disso, nos anos 80, verdade? Impensável. Verdade. Então, a herança que nós ficamos desse processo, no meu entendimento, é a modernização da Petrobras, é a modernização da indústria do petróleo no Brasil, mas ainda era monopólio. Veio, veio a quebra do monopólio em 97, criação da ANP, os leilões, a Petrobras começou a diversificar, a atrair sócios, não conseguiu atrair as meios nos primeiros leilões ali, 2 mil, os leilões principais do pré-sal, mas vieram a BG, a Repso, a Gal, isso aumentou o poder de fogo da Petrobras para pegar mais áreas e perfurar mais poças, e como consequência veio a descoberta do pré-sal. Você vê que cada vez que a gente relata, eu posso ser parcial porque eu acredito no que eu estou falando, mas cada vez que a gente relata um movimento de abertura, de modernização, de atração de capital, de oxigenação da indústria, você vê resultado, como a gente vê no Brasil. Logo em seguida, nós tivemos um movimento intervencionista, que foi a lei do petróleo no Brasil em 2010, Petrobras operadora única, cinco anos sem leilões, e a gente viu a crise que a indústria viveu a partir de 2014, 2015, com a queda do preço do petróleo e a crise da Petrobras. e para terminar a nossa história aqui, a retomada a partir de 2017, os leilões, o sucesso dos leilões, e hoje o Brasil produzindo três milhões de barris por dia a ponto de chegar a ser um dos cinco maiores produtores mais na frente. você fazendo um apanhado já começa a chegar às conclusões. Agora, nacionalização não foi só aqui, intervencionismo não foi só aqui, o Irã. Em 1953, o regime do Shah surgiu porque tinha aquele primeiro-ministro, não me engano, liberal lá, nacionalista lá, o Mossadegh, que foi derrubado num golpe, que só fala que foi a CIA que derrubou o Mossadegh, entrou o Shah, a indústria iraniana floresceu com apoio americano, até que veio a Revolução Islâmica lá em 79, que fechou, fechou tudo depois daquele episódio dos reféns americanos na Embaixada. A Líbia, em 69, nacionalizou com o Gaddafi, eu morei lá entre 94 e 97, a Petrobras teve várias incursões lá na Líbia, nos três, nas três, se chamou de EPSAs, três grupos de contrato lá. A Argélia nacionalizou um pouquinho depois, em 1971, o Iraque em 75. a Arábia Saudita, depois da criação do OPEP, o Sheikyaman e tal, foi progressivamente dominando a Aranco, até que, em 1988, a Aranco virou Sal de Aranco no nome, já era controlada pelos sauditos. Você vê, agora, no ano passado, a Aranco fez uma hora IPO da história, abriu capital na Bolsa. Mas não foi só em petróleo que a gente teve nacionalização no mundo, não. O Allende, no Chile, em 1971, 72, me lembro que ano foi, nacionalizou a Codelco, a grande produtora de cobre do Chile, os portugueses, lá na Revolução dos Cravos, em 1974, quando assumiram os militares, nacionalizaram o banco, algumas indústrias, meios de comunicação. Essa tendência intervencionista e nacionalista, ela não é uma tendência, só da América Latina, ela não é uma tendência só da indústria do petróleo, mas dá para dizer que ela está concentrada na América Latina e ela está concentrada de alguma forma aqui na América Latina na indústria do petróleo, onde tem essa fixação pela presença estatal no setor de petróleo. Para a gente avançar um pouquinho, deixar espaço para debate, eu só queria agora passar um pouco por cada um desses países. Você vê, eu fui pela Braspeto para a Argentina a primeira vez em, acho que, em 91, 92, não me lembro o ano exatamente. Quando o Mercosul foi criado, lá na época do Sarney e do Alfonsinho, nos anos 80, a Argentina produzia 600 mil barris de petróleo, lá que o Brasil. Nos anos 90, o Brasil importava petróleo da Argentina, era uma das bases da criação comercial do Mercosul. na época do Menem, nos anos 90, lá naquele processo de liberalização que houve na América Latina, o famoso Consenso de Washington, que não teve tempo de se mostrar ou eficiente ou ineficiente. Foi um momento de atração de investimento e você teve uma produção de quase 900 mil barris por dinheiro na Argentina, se eu não me engano. A IPF foi privatizada, a Repsol comprou, logo em seguida a Petrobras foi lá, comprou, fez uma troca de ativos com a Repsol e adquiriu a EG3, que era uma refinaria em Bahia Blanca e posse de gasolina em troca de ativos no Brasil, pedaço da Refap, pedaço de Albacora Leste. Depois a Petrobras comprou a Pérez Companca, um momento de abertura no mercado argentino que levou a esse aumento de produção. Na área do gás, a Argentina construiu seis gasodutos com o Chile, queria exportar gás para o Brasil, a opção nossa foi comprada a Bolívia. Ainda bem, porque depois a Argentina, quando houve restrição lá no governo Kirchner, cortou a exportação para o Brasil na térmica de Uruguaiana, que até hoje tem dificuldade de suprimento, e para o Chile, naqueles gasodutos todos. Então, a Cristina Kirchner renacionalizou a IPF, sei lá, sete, oito anos atrás. Resultado, a produção da Argentina deve estar na faixa de 400, 500 mil baís por dia. Olha aí, momento de investimento lá nos anos 90, e com agora o cheio lá, o vaca muerta, que tem um potencial grande. E, aliás, tem uma observação aqui, tem várias observações do Alex Garcia de Almeida, o que a vaca muerta pode ensinar ao Brasil? O vaca muerta sofre dos males que boa parte dos ativos na América do Sul, na América Latina, sofre, que é o above ground risk, os riscos acima da terra. O vaca muerta é um ativo espetacular do ponto de vista geológico. Eu, na minha época, na Petrobras lá, a gente estimulou buscar reservas em Tait e no vaca muerta. Tanto que a Petrobras, quando eu saí de lá, tinha uma posição relevante no vaca muerta, que ainda não era tão comercial, porque os preços eram controlados, mas a gente já deslumbrava para o futuro isso. As primeiras campanhas de... As primeiras campanhas de... de... fraturamento na Argentina, nos reservatórios apertados e depois no... no... no vaca muerta, começaram lá quando eu era CEO da Petrobras de Energia, o Carlos Alberto Tereira de Oliveira, que hoje é o... diretor de exploração e produção da Petrobras, era o diretor de exploração lá, e o Ricardo Savini, que agora é o CEO da 3R, que está aí tendo sucesso na compra de ativos da Petrobras, trabalhava nesse... cuidando desse trabalho lá em 2006, 2007. Então, é... o problema do vaca muerta com o problema do... do... do não convencional no Brasil e... de outros ativos, não é atratividade geológica, é o... os rios acima da Terra, exatamente o que nós estamos falando aqui, quer dizer, não foi a qualidade da... da... da geologia da Venezuela, do México, da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Bolívia, que foi determinante para o desenvolvimento de todos esses... esses episódios, foram as decisões políticas, foram os riscos acima da Terra, os abogados, isso que a gente falou lá no... lá no... lá no... lá no Twitter. Então, passando para a Bolívia, quando a gente ia começar a discussão do Gasbol, a Bolívia produzia oito milhões de metrôs por dia, exportava seis para a Argentina, se não me engano, consumia dois. Aí veio lá o Sancho de Losada, fez uma nova lei, estimulou as companhias, atraiu um monte de investimento, construção do Gasbol, casas de descobertas fantásticas, lá San Alberto, San Antônio, Margarita, outro... e a produção decolou, foi mais de 40, 50 milhões de metros cubos por dia. A Argentina vendia para o Brasil, vendia para a... a Bolívia vendia para a Argentina, para o Brasil. Teve oportunidade de duplicar o Gasbol em 2005, numa chamada pública que a ANP estava fazendo na época, mas aí veio a nacionalização do Erro Morales, tudo paralisou. Hoje a Bolívia tem dificuldade de cumprir os contratos, tanto com o Brasil quanto com a Argentina. E no futuro, com o advento do GNL, eu acredito que o mercado boliviano vai ser mais o mercado do centro-oeste brasileiro e daqueles estados mais próximos da fronteira boliviana, porque vai ficar muito caro você trazer o gás boliviano até o litoral brasileiro para competir com o GNL, que está chegando a preços bem... Bem interessante. Bem módicos no litoral e a tendência é que isso permaneça durante bastante tempo. Colômbia, a gente já falou aqui também, 200 mil barris por dia nos anos 70. Aí veio lá a modernização da legislação, da regulação, criação da agência, abertura do capital da Ecopetrol, um milhão de barris de produção. O Equador tinha 200 mil barris nos anos 80. foi para 500 mil lá em 2005, antes de ter as intervenções lá do Correio, mas pelo menos manteve, mais ou menos. Então, é uma história ali meio de andar de lado depois de ter conseguido avanço. E aí nós temos os casos mais emblemáticos, eu diria, da região. México, Venezuela, Brasil. Produção de petróleo no México chegou a mais de 3 milhões e meio de barris no início da década de 2000. Mas a Pemex era o Estado mexicano, 60% da arrecadação do Estado era vindo da Pemex. E aí começa a declinar a falta de investimento para o Estado usando os recursos. Vê aquela reforma recente, 4, 5, 6 anos atrás, você vai lembrar de 2017 quando o Brasil retomou os leilões da ANP, o nosso grande competidor nos leilões era o México e atraiu várias empresas, a Shell, a BP, a AN foram para lá, a Petronas, adquiriram blocos no México, teve algumas descobertas. Quando parecia que a questão do México ia se resolver e eles iam ter uma recuperação da indústria, o que a gente está vendo agora estava no Twitter lá, um declínio brutal da produção chegou a 1,6 milhão de barris no país que produzia 3,5 e não é por problema geológico. Oferta geológica. Prospectividade. Regulação, legislação. Venezuela. Também, mais de 3 milhões de barris nos anos 90. O Chávez declarou algo que fica aí na mídia se repercutindo e que eu questiono que é que a Venezuela é o país que tem as maiores reservas do mundo. O que ele fez? Ele incorporou aquele trilhão de barris de betume, de petróleo pesado que tem na faixa do Orinoco e considerou parte daquilo ali a parte recuperável como reserva. E aí se declara que a Venezuela teria reserva de 300 bilhões de barris e 77 TCF de gás. Embora isso aí possa ser um certo exagero, a Venezuela tem um potencial extraordinário. Se não são 300, são 100 bilhões de barris e 150 de reserva. E nós já comentamos aqui, não vou ficar repetindo, mas a partir da criação das empresas mistas em 2005, o que a gente viu foi o que a gente está ouvindo agora ser relatado. a produção de petróleo na Venezuela ter chegado a 400 mil barris por dia, menos de 1 milhão, 500 milhão, e em declínio acelerado, 1 milhão, 700 mil, daqui a pouco tem gente tweetando aí que a gente está em 300 mil barris por dia. Um país que sempre foi, há décadas, muitas décadas, um grande, um grande, um grande, um grande... Produtor. Produtor. Quais são as novidades? Acho que a maior novidade é o Brasil, mas teve outras, não só o Brasil na América Latina, Trindatobago, com gás, com GNL, mas aí você não tem nacionalismo, e mais recentemente a Guiana, com as descobertas que houve, e agora já, não tem produção ainda, mas teve descoberta também relevante no Suriname, que abre uma expectativa para a gente ter alguma coisa na faixa também relevante na nossa faixa equatorial. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil. De novo, você vê, eu já falei, mas 200 mil barris nos anos 70, modernização da Petrobras, internacionalização, bacia de campos, água profunda, 500 mil barris em 94, 1 milhão em 97, 3 milhões agora. E a gente vê que os sucessos nossos tiveram associados, mesmo sob o monopólio da Petrobras, a momentos de abertura e oxigenação, internacionalização, atração de ideias, parcerias, parcerias, tecnologias. A Petrobras, a partir, vou falar um pouquinho da Petrobras agora aqui, se você me permite, não concluiu. A partir de 97, com o fim do monopólio, a Petrobras começou a olhar para o exterior. E o primeiro movimento natural naquela época era a América Latina. Então, daí aquele desenho de estratégia de aquisição de ativos na Bolívia, ligados ao lugar natural, depois expansão na Bolívia com as primeiras refinarias da Petrobras fora do Brasil, os primeiros postos de gasolina lá na Bolívia e também fora do Brasil, depois a Argentina com a aquisição primeiro da G3, depois Pérez Compam, virou PESA, a gente tinha três refinarias na Argentina, era a segunda ou terceira maior empresa do país em faturamento, a segunda maior no setor de petróleo. expansão para a Venezuela, para a Colômbia, para o Peru, para o Equador, para o Chile, para o Uruguai. Em determinado momento, ali no início dos anos 2000, 2004, 2005, eu era gerente executivo da América Latina naquela época, Petrobras era a maior empresa da Bolívia, segunda ou terceira maior empresa da Argentina, terceira ou quarta maior do Paraguai, do Chile, do Uruguai. A gente estava caminhando para ter uma presença internacional relevante. E por que isso não aconteceu? Não aconteceu por razões políticas e por erros estratégicos. Razões políticas começaram com o Chávez, eu já falei aqui em 2005 com aquelas empresas místicas na Venezuela, depois o estímulo lá à nacionalização do Evo Morales, as revisões de contrato do Correia, a Petrobras devolveu lá o Bloco 31, tirou o pé do acelerador no Bloco 18, na Argentina também com as intervenções do Kirchner, o apetite foi diminuindo, no Brasil também a descoberta do pré-sal fez com que os olhos da companhia todos ficassem concentrados aqui e a exemplo do que tinha acontecido nos anos 80 e 90, os recursos também todos aqui, e depois veio a Lava Jato e tudo que a gente viu na imprensa, então infelizmente ali foi perdido um momento para que a Petrobras se transformasse em uma companhia com uma presença internacional relevante e tinha potencial para isso, as ideias naquela época de 2002, 2003, na época da aquisição da Pérez Compã eram inclusive incorporar todos os ativos da Petrobras no exterior na Pérez Compã com sede em Houston, ações negociadas na Bolsa Americana para poder captar em moeda estrangeira usando como garantia os fluxos de faturamento fora do Brasil, mas infelizmente a história quis que fosse de 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 outro destino, de outra forma e hoje os esforços foram concentrados aqui no Brasil deram o seu resultado extraordinário no pré-sal, o país está caminhando para ser um dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo, a Petrobras vai ser a nau-capitânia dessa frota que vai aumentar a produção, então podemos dizer que a história sem dúvida nenhuma a história da Petrobras e da indústria petróleo no Brasil foi um sucesso e foi um sucesso porque a gente não caiu na tentação permanente da intervenção e os momentos de abertura nos permitiram pavimentar o caminho para o sucesso e você vê Argentina, Bolívia, México e Venezuela fizeram intervenção fracassaram, Equador gerou estagnação, a Colômbia abriu, teve sucesso, a produção saiu de 200 mil para um milhão, Brasil, mesma coisa, então isso são fatos, são dados, são números, não tem interpretação no que nós estamos falando, eu sempre defendi a abertura ideologicamente, mas aqui nós estamos vendo ao longo de décadas o impacto das medidas com números, é como eu gosto de dizer, é como queria demonstrar, mas não adianta, tem gente que continua insistindo no modelo estatal, eu já me convenci que não adianta, isso é, não adianta demonstrar, não adianta convencer, trazer argumento, tecnologia, não vamos mudar, isso tudo é político e vem sendo político há 100 anos, não se trata de buscar resultado efetivo, se trata de buscar poder político, poder político e poder econômico, e é a busca de poder político e poder econômico às dispensas da população, isso que a gente vê por todo lado aí na América Latina, então espero que a gente efetivamente, depois de tudo que a gente viveu e do sucesso que essa retomada teve, que a gente possa efetivamente continuar nesse caminho daqui para frente. deixa eu fazer um comentário com você, o José Fernando de Freitas está cumprimentando, dando um alô para todos, para você especialmente, o André Marques também, ótimo, André Marques também fazendo observações e cumprimentando, tem uma questão do Alberto Carvalho que eu vou ler já já, mas eu queria primeiro ver contigo o seguinte, quer dizer, há uma diferença entre o nacionalismo e o Estado ter o domínio das reservas, qual é a sua visão sobre essa questão? Mas eu diria o seguinte, o Estado sempre tem o domínio das reservas e se você olhar para a carga fiscal, o nosso jargão é o government take, que é quanto o Estado fica da renda líquida do petróleo extraído dos custos, investimentos e custos operacionais, em todos os países da região, em todos, é mais de 50%, 60%. Então, o maior beneficiário da indústria do petróleo é a população, é o Estado. Se você somar isso, não quero entrar aqui no caminho do downstream, senão vamos ficar aqui até amanhã conversando, mas se você soma aos impostos produzidos na extração de petróleo, os impostos capturados na venda de derivados, gasolina, diesel, se você pega o gasolina, o diesel, o ICMS, por exemplo, no Brasil, aqui no Estado do Rio de Janeiro, 34% do preço na bomba. Na maioria dos Estados brasileiros está na faixa de 30% na média. Então, além de toda aquela carga fiscal que a gente comentou lá do government take de 50%, 60%, 70%, no pré-sal, alguns casos aqui, chegou a 90%. na extração de petróleo, você ainda tem a carga fiscal adicional na venda dos derivados e em todos os impostos na cadeia que existem no transporte, na industrialização do petróleo, no refino. Por isso que eu digo que não é uma questão racional. Se fosse uma questão racional, a maior produção possível, a maior produção devia ser a política de todo o governante. Mas a questão é política, é domínio. Domínio. político, domínio econômico, quem controla o recurso. E você restringe muito o interesse do investimento internacional e também dos fornecedores internacionais de tecnologia mais importante, na sísmica, no logging, nos pós, se você faz tudo nacional, porque você tem que ter uma interação com o mundo. Como é que você consegue viver sozinho? tudo nacional, não é, Gavain? Porque a tecnologia, à medida que a indústria que eu comentei lá foi sofisticando a partir dos anos 70 e cada vez mais demandando tecnologia e serviços especializados, ela foi se concentrando nas empresas de serviço, nas grandes empresas de serviço, nas grandes fornecedoras de equipamentos. Você vai pegar, hoje, a exploração do pré-sal demanda aços com tratamentos especiais e cromo e outros aditivos que permitem que não haja corrosão e por aí vai, e computadores e sistemas que não tem país no mundo nessa economia globalizada que vai ser autossuficiente em tecnologia e em recursos para uma indústria tão sofisticada como a indústria do petróleo. Isso é coisa do passado. É, começa com a geofísica, né, Décio? Geofísica, com aqueles navios malucos de 500 cabos, aquele negócio. Quem faz isso? Só norueguês e americano e francês, né? E aí cada país vai construir seus próprios navios, quer dizer, é uma ineficiência econômica extraordinária esses conceitos. Total. Olha, deixa eu comentar com você aqui. Tem várias questões, né? Uma é do Alberto Carvalho. Ele diz Argentina e Colômbia são os países que mais produzem nos campos terrestres na América do Sul. Eles podem servir de exemplo para o Brasil incrementar a nossa produção em campos terrestres? Qual é a sua visão? Olha, essa questão do exemplo, ela é uma vez de duas mãos. Claro que tem muita coisa que você pode capturar da experiência da Colômbia, da Argentina, como eles também podem capturar da nossa. A Colômbia fez um modelo parecido com do Brasil. Nós colocamos aqui oferta permanente nos leilões da NP, eles colocaram lá também. Acho isso interessante, a Argentina também tem. Agora, o que a gente tem de conclusão é o seguinte, cada vez que você tem intervenção, cada vez que você tem limitação para a atuação das companhias, cada vez que você tem controle de preço, coisa que nós nunca tivemos no Brasil, graças a Deus, que é controle de preço a nível de produção. Coisas que os argentinos já fizeram e fizeram para os dois lados. Eles já mantiveram o petróleo com preço abaixo do mercado internacional e também já tiveram acima do mercado internacional. Então, a avaliação de décadas de experiência na minha leitura mostra que deixa o mercado funcionar. Essa é a melhor maneira de você ter sucesso. Agora, Dess, tem uma coisa importante no Brasil e a Petrobras, obviamente, incluída nisso, que são as parcerias que se fez lá no início da década de 80, 90, os primeiros, quer dizer, os trabalhos conjuntos de exploração, aquelas sociedades, vamos chamar assim, e também a internacionalização. Foram dois fatores que quebraram um pouco essa tendência do nacionalismo exagerado, não foi, não? Começou com a internacionalização, em 1972, quando a Petrobras foi para a Colômbia. Depois, em seguida, no governo Geiser teve os contratos de risco e que as empresas estrangeiras vinham trabalhar no Brasil sob risco, e a Petrobras fiscalizava a atuação deles aqui, e aí teve uma descoberta única, a primeira luz lá na Bacia de Campos, pela Shell Pecten, campo de gás, mas houve uma modernização, vamos chamar assim, gerencial da Petrobras. E foi criada aquela superintendência de contratos de risco, não sei se você lembra, acho que o Coutinho esteve por lá. Reis Coutinho, e aí a Petrobras acompanhava o trabalho dessas empresas, então, tudo isso eu acredito que foi somando para preparar a companhia, para que quando veio o grande desafio do desenvolvimento offshore, especialmente de água profunda, a Petrobras já tinha ferramentas de gestão para ter acesso à tecnologia tanto de gestão quanto de exploração e produção para enfrentar aqueles desafios. se a Petrobras tivesse ficado com uma empresa estatal típica, cooperação em terra, sem contato com o exterior, ensimesmada, dificilmente ela teria tido condição de tirar proveito daquele sucesso. Foi uma sorte, foi uma sorte grande ter tido esse contexto. Com um bom senso, às vezes, eu quero acreditar que foi pensado. Tem uma questão do André Marques que eu achei interessante, ele fala do setor óleo e gás mais verde, ou não, matriz mais verde, incluindo o setor óleo e gás. Como é que você enxerga isso? Inexorável, inexorável. A gente viveu, a gente viveu durante décadas, e essas coisas ainda estão na cabeça de muita gente, a gente viveu durante décadas na ilusão do picói, aquela teoria do Uber dos anos 50, de que um dia o petróleo ia acabar e o preço ia ficar alto porque as reservas vão se extinguir. O cheio óleo primeiro. O tight oil. Depois o offshore. Tudo isso mostrou que o problema do petróleo não é reserva. Então, nós chegamos agora no momento de descarbonização, de transição energética, com um cenário em que o petróleo é um produto ao caminho da sua obsolescência. Nós vamos ver ao longo das próximas décadas uma diminuição relativa do consumo de petróleo e um aumento relativo do gás e dos renováveis. O que as principais empresas e consultores falam é que a gente vai ter aí para o 2040, uns 15% de renováveis na matriz triplicando a sua participação e o petróleo, o gás e o carvão ali com um terço cada um do resto. não vai sumir o uso do petróleo, mas vai com o tempo. E agora a teoria não é mais o pico de Mendes. Quando é que vai ser o pico de demanda por petróleo? Vai estar entre 2030 e 2040. o que eu acho que vai acontecer e aí eu me preocupo com o posicionamento do Brasil. Hoje nós temos uma matriz energética limpa, das mais limpas, com hidrelétricas, com biocombustíveis, com solar, com eólica, mas o mundo já está pensando em coisas além disso, o carro elétrico, a eletrificação, o hidrogênio, o massivo, o hidrogênio, e a gente aqui não conseguiu ainda aprovar a lei do gás. Nós estamos discutindo a abertura do mercado de gás natural e o mundo já está pensando na conversão dos gasodutos para transporte de hidrogênio. Guaradesco, para a gente concluir então, vou fazer uma afirmação e obviamente aí se faz suas considerações finais. Quer dizer, cada um no seu espaço, o Estado regulando e fazendo os investimentos acontecerem e as empresas privadas investindo e produzindo. E recolhendo os impostos. Então, a conclusão está dada. É isso mesmo. Está ótimo, Décio. Eu acho que é isso. Nada mais. Agradecer novamente. Como diríamos, como queríamos demonstrar. Como queríamos. CQD. CQD. Está bom. Muito obrigado. Um prazer estar com você. Obrigado. Foi um prazer novamente. Até a próxima. Um abraço. E um abraço. Obrigado a todos que estão escrevendo várias coisas, mas depois a gente consegue ver e te repassar. lá no posto do LinkedIn. Obrigado pela turma que acompanhou. Aqueles que não conseguiram ter a nossa capacidade de processar aqui, por favor, vão para o LinkedIn onde estará o vídeo. Estará o vídeo e lá podem postar e o Décio pode, se quiser, responder. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.